Então, pessoal, vou mostrar pra vocês o jantinho dessa segundona, a carne que sobrou do churrasco, de livre, coloquei cebola, pimentão, alho, a gente fez colocar o alho picadinho, porque o Jorge não quis cascar o alho, então aí tava tarde pra triturar, o ruim de morar em apartamento é isso, a gente não tem como ficar triturando alho em qualquer horário. Até rimou, né? Tem que ser assim, o máximo até 10 da noite, né? Mas mesmo assim eu respeito mais ou menos, porque tem gente que levanta cedo, então tem gente que dorme bem mais cedo também. Enfim, eu refoguei cebola com alho e pimentão também, coloquei um caldo de picanha, pra dar um saborzinho, né, com um pó, pra marcar sazão, e aqui tem picanha e linguiça, ok? Aqui, saladinha básica só, de cebola e tomate, porque na vendinha ali não tinha, tinha um alface ali, mas eu não tava, eu não gostava, aquele alface pareceu no repolho, então eu não gosto, não, prefiro ficar sem alface, e no bonzão não tinha nem tomate, tinha nada, nada. Aí eu comprei tomate, cebola, a gente tinha aqui em casa, esse aqui eu sou pequeno, uma salsinha desidratada, que eu amo, gente, uma salsinha desidratada. Aqui é abóbora e moranga do quintal, aqui de casa, da nossa hortinha. Eu gosto assim, gente, ó, picadinha, miudinha, com caldinha. Eu já fiz metade lá, quer dizer, eu que tinha que fazer pra ele, né, sem caldo nunca, eu gosto assim, com caldinha. Ó, só fazer um polentinho, né, com alho poroso, cebola e pimentão, e alho, você vê, o alho foi até que ser picadinho, porque eu não tinha alho triturado mais. Aí, sobrou duas alhasinhas do churrasco, tinha sobrado mais, mas eu comi ontem, né. Fiz tipo um lanchinho. Aí, coloquei batata doce, cenoura, que só piquei um pouquinho de salsinha também. Tá vendo, ó, você pode pegar aquela asinha de frango, que sobrou o churrasco, e pode refogar num junto com o arroz, aí, ó, fica uma delícia, fica muito saboroso. Aqui coloquei alho poró, esse arroz, cenoura e batata doce. E as asinhas de frango. Então, vamos aí com esse arroz, ficou tipo uma galinhada, né, uma mini galinhada. Arroz com batata doce e frango. Aqui a bolo morango refogada. Uma saladinha base de tomate e cebola. E aqui aquela picanha e cebola de churrasco com linguiça e cebola e pimentão e galho. Ficou assim o nosso fogão. Ficou assim, desse jeitinho, o fogão. Então, gente, se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijo, tchau!